Ajudante Inadequado Substituível Teimosa Não confiável Não está à altura Sem controle E está Com monstros Impostor Uma relis imitação Uma tremenda decepção Isso é tudo que vocês veem em si mesmos Porque eu vejo mais Mestre Bruce viu mais Ele viu grandeza Ele viu potencial Ele viu o futuro de Gotham Lembrem-se Tudo que ele era está dentro de vocês E por tudo que ele não poderá ser Vocês serão muito mais É a sua vez agora É a sua vez agora Não Ou